Eu tenho uma lua cheia, eu tenho um século estrelado, Tem um palácio nas nuvens, que até parece encantado, Amanhece todo branco, de tarde fica encarnado, Eu tenho um cavalo baio, eu tenho um bicho chorando, Uma gaiola de flecha, onde mora o meu chanchão, Meu satiáclano, do pão, do pão, do pão, do pão, E cagai o coração. Eu tenho um rancho na terra, cobertinho de saber, Uma rede pequenina, mas balança como o que? Se tu quiser, amor, tudo isso é pra você. E aí 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 E aí